Minha princesa, te escrevo estas linhas com a saudade que invade o meu coração. Peço que me perdoe pelos erros do meu português falho, pois a emoção que me domina não me permite escrever com tanta clareza. Mesmo que você um dia não leia esta minha carta de amor, eu sinto que preciso confessar-te novamente que só sei amar você. Lembro-me dos tempos em que li suas mensagens lindas e a vida se tornou cor-de-rosa como eu sonhava. Ainda guardo a impressão de que já passou um bom tempo, que juntos estamos distantes, e eu aqui sem amar, porque querendo te amar, mas não te tendo pertinho de mim. Assim, eu percebi que o entusiasmo se torna passageiro, mas me apaixonar por você foi muito verdadeiro. Espero que um dia possamos nos encontrar, sem a amargura do tempo que nos separa, e que talvez possamos viver os momentos felizes e que possamos compartilhar tudo isso juntos. Quero que saibas que serei sempre seu, para sempre, um homem apaixonado. E assim, eu te escrevo estas lindas palavras para que saibas que sou completamente preso ao seu encanto de mulher. Não espero nada além do melhor amor do mundo. Não quero migalhas que a vida oferece. Eu quero você, porque você, meu bem, é a mulher que eu conquistei e que se a vida me permitir, sentirei o amor em sua plenitude. E assim, meu bem, a vida, a vida, eu sei que ela talvez não me ensinou a amar de uma forma correta, se é que existe uma forma correta de amar. A vida me ensinou a sutileza dos sentimentos, que são únicos e tão pessoais. E é por isso que eu te amo tanto, mesmo quando não percebo. O amor que sinto por você pode parecer estranho e até diferente, mas é assim que te reconheço como algo único e irreproduzível. não existe um amor universal assim como não existem cidadãos do mundo, pois cada pessoa é única com seus próprios jeitinhos delicados de ser. Eu só sei que existem muitos que procuram apenas o romance, que é fácil e previsível, como um enredo conhecido de uma música. E muitos se casam, têm filhos e seguem suas vidas. Mas o amor que sinto por você, ele é bem diferente. Claro que poderia gerar um casamento, sim, mas eu gosto tanto de você, inteira, do jeitinho que é, que não quero me ocupar de outra coisa que não seja de você, de mim e do nosso segredo de amor. Sei que posso, não sei se sou romântico, ser ou até mesmo ingênuo, mas tampouco importa. O que importa é que eu te amo muito, sem medidas, sem conceitos ou julgamentos. O amor que sinto por você não tem formato, altura e nem peso. É livre. É um amor tão perfeito. E mesmo que você não entenda ou compreenda estas minhas palavras, eu me sinto livre para dizê-las a você. Te amo muito. E peço a Deus que estas minhas palavras de amor alcancem o seu coração. Que elas cheguem até ti. De qual forma? Não sei, pois não importa. O importante é que você ouça minhas palavras, que eu te escrevo nesta cartinha de amor. E saiba que o amor que sinto por você não precisa de aceitação ou aprovação. Ele existe, simples assim. Por isso, como seu amado, livre para te amar, sem restrições, te envio todo o amor do mundo. Você é o meu mundo, a única mulher que tomou conta do meu coração para sempre. E assim, minha amada, mesmo não havendo palavras que possam expressar a magnitude desse amor que sinto por você, pois é como se o meu coração tivesse encontrado o lar que sempre buscou. Cada dia que passa, o sentimento que tenho por você só aumenta e se fortalece. E essa distância só faz com que eu te deseje mais e mais ainda. É verdade que a saudade pode ser dolorosa e fazer arder o peito. mas é justamente essa dor que nos faz lembrar o quanto é valioso o amor que temos um pelo outro. E cada vez que sinto a sua falta, meu amor por ti aumenta, meu bem, como se fosse uma chama alimentada pelo vento. Não há dúvidas em minha mente de que o que sinto por você é o amor mais puro e verdadeiro que existe, pois ele é algo que transcende a paixão e o desejo passageiro. É um sentimento que se mantém firme mesmo em meio a esta distância e as adversidades da vida e que só cresce e se fortalece com o tempo. Minha querida, saiba que você é a minha luz e tudo o que vem de você cada mensagem me faz querer ser um homem muito melhor. Sua presença em minha vida é a maior bênção que eu poderia receber. Prometo que mesmo com a distância e as obrigações que temos em nossas vidas, sempre vou lutar pelo nosso amor e fazer tudo que estiver ao meu alcance para que ele permaneça forte como ele é e tem que ser. Mesmo que isso signifique sair da minha zona de conforto e enfrentar desafios que pareçam impossíveis. te amo muito meu bem o meu coração sempre será seu nunca duvide do meu amor pois ele é infinito te escrevi esta carta de amor com todo o meu coração para que saiba minha querida que esta é a minha forma de expressar o sentimento que transborda em meu peito toda vez que penso em você e a certeza mais certa da vida é que eu te amo confira sua inscrição em nosso canal deixa o seu joinha e abra o seu lindo coração nos comentários declare o seu amor e sinta-se envolta com o mais lindo amor do mundo um beijo minha princesa te amo muito beijo 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 Ah, ah